Novela Jesus João Batista morre e Herodite tem fim terrível Se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações e deixe o seu like Saiba como será o final de João Batista e o fim terrível de Herodite e roda a vieta A novela Jesus está sendo reprisada no Brasil com uma audiência razoável Que é exibida após a novela Apocalipse na faixa da noite da Record TV Enquanto isso na Argentina a telenovela de Jesus está explodindo de audiência Alcançando o primeiro lugar como aconteceu na época da novela Os Dez Mandamentos Quando passou lá Porém tanto argentinos como alguns brasileiros Querem saber como será o final da mulher mais perversa da novela Herodite é tão cruel que teve a capacidade de mandar prender João Batista A serpente do mal não vai parar por aí Ela deseja a morte do profeta enviado por Deus Fique com a gente e vamos contar o que vai acontecer com Batista e com a malvada da Herodite Herodes Antibas com quem é casado com Herodite Ao tomar essa mulher de seu irmão Herodes Felipe Faz uma festa em seu palácio A vibra de Herodite manda a filha Salomé dançar para agradar Antibas Ao ver que o marido vai realizar um desejo da sobrinha durante a festa Salomé dança sexualmente e encanta o filho de Herodes o Grande Antibas ordena que a sobrinha faça um pedido na frente de seus convidados da festa Com a ordem cruel de Herodes Salomé pede a cabeça de João Batista numa bandeja E todos se espantam com o pedido da dançarina Antibas questiona Salomé É se é isso mesmo que ela deseja e a dançarina confirma que sim Revoltado Antibas não tem outra alternativa e manda o seu comandante Heitor executar João Batista O comandante vai à prisão e Batista ordena que o oficial cumpre o seu dever João Batista perde a sua cabeça Mas consegue a sua salvação ao entregar sua alma nas mãos de Deus Herodites e Salomé recebem a bandeja com seu pedido macabro Desaparecimento de Salomé Já o final tágico de Herodites vai demorar um pouco na novela Jesus Mas a vibra vai colher por sua maldade de eliminar um profeta de Deus Após a morte de João Batista Salomé vai ficar desaparecida por realizar algo tão terrível Herodites ficará triste com o sumiço da filha Adela e Diana encontram Salomé perdida em Jerusalém Herodites encontra a filha com a ajuda de Diana Depois de alguns capítulos Salomé vai embora Morte de Herodite Depois de Salomé ir embora de sua vida Herodite avisa Antibas que vai partir numa comitiva No capítulo 115 No caminho ela pede ao comandante Heitor para ir à beira do rio Nesse momento Satanás aparece E observa a megera na beira do rio O diabo se vira numa serpente E avança para cima de Herodites Sem saber que a sua hora de pagar o preço de suas maldades chegou Herodite leva uma picada mortal da serpente Herodite morre e sua alma surge diante de seu corpo estendido na areia Ao ver que está morta a serpente humana grita de desespero Satanás lança sua capa sobre a megera E leva Herodite e leva Herodite direto para o inferno Porém o inferno não vai aparecer na novela Jesus Pois o inferno você já viu na novela O Rico e o Lázaro Quando o Zaque o rico rejeita Deus e morre na cama de seu quarto O diabo como uma nuvem aparece no quarto e leva a alma de Isaac Que logo aparece no inferno em chamas Igualmente a João Batista que morreu ao pregar a verdade Ache quer dizer Lázaro morreu e apareceu no céu de Abraão Quer dizer o reino de Deus Assim aconteceu com João Batista Morreu mas foi salvo como Lázaro Mas na novela Jesus João Batista não aparece no céu Numa cena específica Mas aí fica na sua imaginação A glória que esse profeta com certeza garantiu Comente aí Você concordou que Herodite merecia um inferno Por ter matado um profeta de Deus? Deixem os seus comentários Deixe o seu like Se inscreva no nosso canal E ative o sininho das notificações Para saber de novos vídeos Compartilhe esse vídeo Obrigado por tudo E até mais